Mestre o dedo, vai mais alto, vai aqui. Tanta coisa incomum, deixando escapar os segredos, eu não sei em que hora dizer me dá um medo, que medo, é que eu preciso dizer que eu te amo, te ganhar ou perder esse engano. É, eu preciso dizer que eu te amo tanto, e até o tempo passa arrastado, só pra eu ficar do teu lado, você me chora das dores de outro mundo, se abre e acaba comigo. E nessa novela eu não quero ser teu amigo, é que eu preciso dizer que eu te amo, te ganhar ou perder esse engano. Eu preciso dizer que eu te amo tanto, eu já não sei se eu tô misturando. Ah, eu perco o sonho, lembrando em cada riso teu qualquer bandeira. Ah, fechando e abrindo a geladeira a noite inteira. É, eu preciso dizer que eu te amo tanto, eu já não sei se eu tô misturando. É, eu preciso dizer que eu te amo tanto, eu já não sei se eu tô misturando. Eu tô misturando tanto, eu acho lá tão, eu vou fantasm imminente.